Belém, 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 será que está tudo bem? Música na praça, boi fazendo graça, Ronaldo e seus meninos ensinando a nação Que o futuro tá no centro da cultura, da cultura popular, popular Taca, carimbote, pinduca, dilucindo, cupijó, verequejo, pavulagem, dos meninos, Eduardo, Tainari, Cavalera Vão tocar no pré-amar, pré-amar Belém, 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 será que está tudo bem? Belém, 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 será que está tudo bem? Uh, 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 Belém, 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 será que está tudo bem? Tudo bem, tudo bem Coro teme terra de Fabrício, de setenta, malhadinho, do Bandeira, seu Rufino, seu Joaquim, Laurentina Muito linda, quando canta da vontade de chorar, de chorar O grande capitão, nuvens, boca de ferro, da pedreira, marambaia, terra firme, sacramenta, marituba, nanindeu Coro teme terra de Fabrício, de setenta, malhadinho, do Bandeira, seu Rufino, 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 do Bande Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá? Tudo bem, tudo bem A música na praça, o boi fazendo graça Ronaldo e seus meninos ensinando a nação Que o futuro tá no centro da cultura, da cultura popular Popular O Taca Carimbó, de Pinduca, de Lucindo, do Pijó Verequete, pavulagem dos meninos Eduardo, Tainari, Cavalero vão tocar no Preamar Preamar O coro treme terra de Fabrício de 70 Malhadinho de bandeira, seu Rufino, seu Joaquim Laurentina muito linda, quando canta dá vontade de chorar De chorar O grande capitão, anus, boca de ferro, da pedreira Marambai, a terra firme, sacramenta, marituba Na lindeu, e coracido, vengui, pro Guamá Pro Guamá Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá? Tudo bem, tudo bem Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Tudo bem Oh, oh 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 Obrigado.